Chico meu nobre, boa noite, boa noite Biliel Primeira vez aqui na live, acabei de finalizar seu vídeo sobre os faróis da sua 350E Fiquei triste, tem três dias que peguei uma 350X e estou pensativo Ah, é Biel, não é Biliel, não, falei errado Biel, desculpa Biel, é o que lhe errado Biel, acalme seu coração Acalme o seu coração Pelo que eu soube, só ocorre na 350E Eu não sei se ocorre nas outras, então acalme o seu coração E não ocorreu em todas as 350E Ocorreu em algumas, tá bom? Acalme o seu coração E não tive mais nenhum problema Eu estou com problema na marcha lenta Que eu até me expressei errado no vídeo Que teve gente, ah, se está com problema na marcha lenta, então está com problema Não, não é que a moto morre quando eu paro no semáforo Ali é descompressão Se fosse descompressão, aí eu estava com a cabeça Estava bem piradão Opa, isso é descompressão no motor É simplesmente na primeira partida da moto Quando eu ligo, ela oscila Ela fica oscilando Pode ser um monte de coisa Pode ser um monte de coisa Então, mas quando eu paro no semáforo, ela não apaga Ela não apaga Então pode ser um monte de coisa Pode ser uma coisa mais séria Como pode ser uma coisa boa Pode ser vela, pode ser alguma coisa lá Mal conectada, mal encaixada Entendeu? De montagem Pode ser uma coisa boba Que eu vou levar na revisão E vou explicar isso para o pessoal da revisão Mas a minha só teve a questão do Da condensação de água nos faróis Na lanterna traseira e no farol dianteiro Mas a moto está operando Então, acalme o seu coração, Biel Tá bom? Se a sua não tiver nenhum tipo de condensação Está tudo certo Está certo? Eu estou satisfeito com a minha moto E até queria aproveitar para dizer para vocês Que eu li os comentários De algumas pessoas que colocaram Você vê Eu fiz o vídeo Tentando ser O máximo imparcial O máximo Quem assistiu o vídeo Dando o feedback Do pós-venda Da JTZ Percebe Que eu estou sendo Extremamente imparcial ali Ali é um momento Que eu não quero Nem Transformar a empresa Na vilã E nem colocá-la Como certa na história Né? Não quero colocar ela Como totalmente certa Porque ela está errada Mas também não quero Colocá-la como vilã Então eu estou mostrando Os dois lados da história Primeiro lado Do meu problema O lado De que a empresa A JTZ JTA Não está me respondendo Diretamente Não me deram Nenhum feedback Oficial Não responderam Meu e-mail Descaso comigo E eles sabem Que eu estou com problema O pior de tudo É que eles sabem E eles estão Com receio De me responder Oficialmente Porque eles sabem Que isso é um documento Oficial Que eu tenho E com esse documento Oficial Eu posso entrar Na justiça Eu posso fazer Qualquer coisa Eles sabem disso Então por isso Que eles não me respondem Até hoje Oficialmente Dizendo Olha Vamos fazer isso Isso Eles não querem Não podem Neste momento Mas eles sabem Do meu problema Sabem desde o dia 7 de agosto Então pra mim Isso é uma falta De respeito Mesmo que eles Respondessem Um e-mail Dizendo assim Recebemos Sua queixa Estamos avaliando Por favor Aguarde Nada Eles não respondem Então A concessionária Que está sendo A intermediadora Disso Então eu estou tendo Todo o respaldo Da concessionária Mas também No vídeo Eu deixei claro Que a própria montadora Nunca deixou De responder As minhas Queixas Mas somente Para a concessionária A montadora Ela não responde pra mim Oficialmente Por e-mail Ela responde Pra concessionária Que a concessionária Fica intermediando Sabe Então Essa estratégia Jurídica Eu conheço A galera Da JTZ Lá eles tem Um corpo jurídico Muito bom E eu conheço A turma jurídica Lá da JTZ Eu conheço Todo mundo lá E eu sei Que eles estão Fazendo isso Em termos jurídicos Porque eu entendo Disso também E eu estou Super bem Também orientado Pelo meu corpo jurídico Então A concessionária Ela está Fazendo um meio de campo Bom por sinal Então naquele vídeo Eu quis mostrar Os dois lados Para não ficar parecendo Só que eu estou fazendo Um vídeo Para esculhambar A montadora E aí quando eu digo Que a internet É uma desgraça E que o público É uma desgraça também E se o criador De conteúdo Vai Na onda do público Vira um avatar De videogame O público Ele fala assim Vira para a direita Vira para a esquerda Vai para cima Para a frente Dá o raduquem de fogo Se eu sou comandado Pelo público Eu faço o que o público quer E sabe o que o público quer? Nada Quer que você jogue pedra Quer que você não jogue Se você fala mal da empresa Você não presta Você só está querendo like Você só está querendo view Você está depreciando O patrimônio das pessoas Que compraram As pessoas ficam com raiva Quem comprou uma moto Fica com raiva de você Que tem duas ou três pessoas Que estão raivosas Expumando igual cachorro Com raiva Porque eu falei mal Da motinha deles Porque só sabe fazer Isso da vida Só sabe ter essa moto E não tem mais Nenhum tipo de consciência Só fala dessa moto Só tem essa moto E só acha que essa moto existe E aí fica chateado Por quê? Porque comprou a moto Esse cara está falando mal Ele tem alcance Que no caso sou eu Vai depreciar a moto Eu vou perder dinheiro Então o cara fica doido E aí porque eu estou Se eu falar mal Se eu falo bem Aí vem Dois gatos pingados Assim Está passando pano Está ganhando dinheiro Que é biscoito da empresa Então se eu ficar Nessa onda de aceitar Um lado ou outro Eu estou lascado Eu não faço nada Eu vou ficar em posição fetal Balançando no canto da parede E o que eu faço? Eu mando todos para o inferno Eu faço o que eu acho Que é certo De acordo com a lei E com a orientação Do meu corpo jurídico Dos meus advogados Então eu fiz um vídeo Em comum acordo Com a própria concessionária E a própria montadora Sabendo Tudo aquilo que eu falei No vídeo A montadora sabe Então eu entrei Meio que no meio termo Eu falei com a concessionária Eu disse assim Olha Eu tinha acabado de sair Da concessionária Inclusive E eu disse para eles Eu vou fazer um vídeo Dando tudo Tudo que está acontecendo Mas dizendo Olha Eu não quero Nenhuma outra Nenhum outro Comunicado Que não seja da JTZ Eu não quero Nenhuma outra empresa Respondendo pela JTZ Eu quero a JTZ O timbrado da JTZ Respondendo pela própria JTZ E eu vou aguardar Porque eles estão Com problemas técnicos Lá dentro Tio Chico Aí teve um carinha lá Qual é o problema técnico Que você tem que dizer Eu não tenho que dizer nada Eu digo o que eu quero Eu digo o que eu acho Que tem que ser dito Para o público Eu não tenho obrigação Nenhuma de dizer nada Para vocês Então o que é relevante De eu falar para vocês Eu falo Mas o que eu não posso falar Não falarei Então são coisas internas Lá da JTZ Da JTA Problema deles Não é nem de vocês Nem meu É um problema deles Que eles tem que se resolver E são questões técnicas E eu sei que eles estão Com esses problemas técnicos E eu Por empatia Por conhecer as pessoas E eu sei que isso é difícil Para algumas pessoas entender Ah então Porque você é patrocinado Porque você Gente não é só isso Eu conheço as pessoas lá dentro É muito difícil Eu desvencilhar Sabendo que são pessoas honestas Que são pessoas que me conhecem E eu gosto de gente ali Tem gente ali Que eu gosto mesmo Quando eu me encontro Pô legal Tal É difícil Sabendo que eu conheço Aquelas pessoas Que tem gente boa ali dentro Que está trabalhando certo Mas pela normativa Na empresa Que é toda cagada Acaba dando esses embololos Dá o bololô E eu sabendo disso A concessionária foi lá E disse Acho que está acontecendo isso Isso e isso Eu disse Putz agora entendi Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou aguardar Eles se resolverem Resolverem as questões técnicas A minha peça já está vindo para o Brasil Está tudo certo Resolveram Nisso aí está tudo certo Mas não tem resposta oficial O que é que eu disse para a concessionária Fala para eles Já que eles não falam comigo Eu falo com a JTZ Através desses vídeos Desses cortes Porque eles são tão cretinos Que eles não me respondem Eles têm meu contato Tem gente ali que tem meu WhatsApp Que fala comigo Gente ali de dentro Que sabe quem eu sou Sabe que eu tenho Uma boa relação com eles Mas está tudo certo Eu estou lidando Com um cliente normal Em momento nenhum Eu liguei para ninguém de lá Em momento nenhum Eu mandei mensagem Para ninguém de lá Nem pessoas de alto escalão Nem nada Por quê? Porque eu estou tendo Um comportamento de cliente De quem pagou Quem tem nota fiscal Que tem direito do consumidor É só isso que eu quero Por quê? Porque acaba sendo um padrão Para eles entenderem Não pode se fazer isso Com ninguém Não interessa se Chico é A, B ou C Ele é um consumidor normal A gente tem que fazer isso Com todo mundo Padrão E eles não tem um bom pós-venda Eu estou expondo isso para vocês O pós-venda Do grupo Toledo É fraco E eles precisam melhorar Sabendo que a empresa É boa Tem gente Ah não é É boa Tem 30 anos no mercado Vendendo Suzuki Eu já fui dono de várias Suzuki Nunca tive problema com peças Nem com manutenção Nem com moto Nem com montagem Erro de montagem Nada disso Meu primeiro problema Com a JTZ Foi agora Com essa moto Aí eu vou jogar Mais de 20 anos Que eu consumo o produto deles No lixo Por causa de um problema desse Que está errado Mas não vou desqualificar a empresa O que eu vou dizer para vocês É que o pós-venda deles É fraco Então eu exponho Para eles entenderem E melhorarem Eles sabem que eu estou certo Então Tendo Um bom senso E eu sabendo também Que pelo fato De eu ter essa boa relação com eles Eu falei no vídeo Inclusive Eu estou em cima da moto Mas eu estou falando isso para vocês Eu fui bem claro Gente Talvez eles As pessoas que eu gosto Lá de dentro Pensaram assim Ah é o Chico Está tudo certo Vamos pedir aí a peça Eles já pediram Vamos lá mandar da China É o Chico Está tudo certo A gente resolve É o Chico É amigo Está tudo certo Tanto que Já está a peça Vindo para o Brasil Eles resolveram rápido Mas cadê A formalização E aí eles fizeram Cagado Tipo Ah é o Chico Está tudo certo Não Não está tudo certo não Por mais que eu tenha amizade com eles Não está tudo certo Eu quero tudo Bonito Lá no papel Eu quero lá Documentado Porque se der pau de novo Eu estou lá documentado Não é de boca Então são essas coisas Que são meio amadoras São meio Não funciona Não é porque Ah é porque é o Chico Está tudo certo Não está tudo certo não Eu quero tudo certinho Então é por essas e outras Que eu tive o bom senso Porque eles resolveram O meu problema Mas está tudo de boca Eu me coloquei à disposição E disse assim Vou esperar Resolve o problema técnico Quando resolver Eu quero A minha resposta oficial Pronto Aí eu venho aqui E falo Ó gente Aqui a resposta oficial Está aqui Recebi a peça Já foi trocado E aí qual foi o prazo Que eles me deram 60 dias Eu devo receber em dezembro Está tudo certo Para mim está tudo certo Mas Para outras pessoas Pode não ser legal E aí o que vocês têm direito Justiça Procon Consumidor.gov.br Reclame aqui E Justiça Juizado especial Pronto E eu tenho até os valores da peça Deixa eu até Eu vou até Me corrigir aqui Eu falei uma bobagem Em relação a preço Primeiro Eu fui lá na concessionária Daqui de Salvador E aí eu Lembra que eu falei para vocês Que cada farol daquele Deveria ser uns 3 mil reais No mínimo Na realidade O que o Márcio Lá do setor de peças Da Guimarães Motos Me falou É que É um bloco só Parece que são dois Mas é um bloco só O dianteiro e o traseiro Ou seja É uma peça só O farol dianteiro É uma peça só E o farol traseiro É uma peça só Para minha surpresa O preço ficou muito abaixo Do que eu imaginava E a própria Zontes Ela tem umas coisas Meio loucas Sem sentido Eu vou dar um motivo agora Para vocês verem A falta de sentido Dos preços O preço daquele bloco ótico Que é maior do que uma Crosser É mais barato Do que o farol de uma Crosser Olha só Quanto é que ficou O bloco ótico De uma Zontes 350E Para minha surpresa 4.448 reais Um bloco ótico Daquele Que tem pelo menos Seis Seis É Canhões Três de um lado Três do outro E o DRL RGB Tem um DRL E ainda tem um RGB Ou seja Aqueles Aquele bloco ótico inteiro Com três canhões De cada lado Um RGB E um DRL Que é uma luz diurna Custa 4.448 reais Sabe quanto é uma lanterna traseira Que é um bloco ótico também Um inteiro Parece que são dois Mas não LED 1260 reais Então Todos os dois Dá menos de Seis mil Dá em torno de Seis mil reais Ou quase Seis mil Cinco mil e pouco Metade do que eu tinha imaginado Eu achava que ia dar uns 12 Então Deu cinco mil e poucos reais Os dois Pra minha surpresa Agora Olha só que loucura Aí você pensa assim Não Aí os caras ficam dizendo Essa moto é cara Não presta Aí eu Fui além Eu fui Falei com o Márcio Marcinho Por favor Márcio que é do setor de peças Da Guimarães Motos Marcinho Por gentileza Me faz uma cotação aí Dos preços De peças Normais Eu não vou fazer conta aqui agora Tá gente Tô aqui ao vivo Eu vou falando Pra vocês saberem O preço das coisas E sabe qual a coisa Mais absurda dessa moto Mais absurdo de tudo As pastilhas de freio Todas as outras coisas Com exceção dos roletes Também que eu achei caríssimo Tá Rolete eu achei caríssimo São três itens Dois itens né Conjunto Pastilhas de freio E os roletes Do conjunto motriz Que não faz sentido Não faz sentido Mas Os roletes Pelo menos Você pode trocar Botar rolete diferente No futuro Então pra quem acha assim Ah a manutenção dessa moto É absurdo O preço não vale a pena A moto não presta Porque é tudo caro Aí um trouxa Que não sabe nada Vai dizer A bateria não presta Galera Tem gente que tem moto grande Que troca a bateria Por essa bateria de lítio Tá Recarregável E é caro mesmo Mas é uma bateria Que dura anos Anos Quantas vezes Você vai trocar Essa bateria São poucas vezes Então vamos lá Quando Eu pedi pra ele fazer A cotação Era tipo Uma revisão básica Tá E aí eu pedi Pra ele trocar também Pra ele botar As peças De substituição Do conjunto motriz Ou seja Os roletes E a correia E aí vamos lá Óleo São Dois litros de óleo Dois litros não Dois litros de óleo Deu cem reais Tá Cinquenta reais o litro Filtro de ar Cento e oitenta e dois Vela de ignição Cento e sessenta e oito Filtro de óleo Cento e dez Show Tá tudo dentro do ok né Agora vem o peso Correia de transmissão Da trezentos e cinquenta e Mil cento e noventa Aí agora Começa Aí agora Todos os três itens Que virão agora A seguir Eles são caros Pra mim É isso que faz a diferença Nessa moto Aí pesa Conjunto da roda motriz Ou seja Os roletes Mil duzentos e sessenta reais Pastilha de freio dianteira Absurdo Setecentos e setenta reais E onze centavos Pastilha de freio traseira Quatrocentos e cinquenta e três e sessenta Então Quem sai da garantia Ou Depois de dois anos Que é a garantia dessas motos Você não vai precisar pagar esses valores Você vai levar No teu Mecânico de confiança E você vai simplesmente Reduzir Em metade O preço disso aqui Ou menos ainda Então a moto Ela acaba Essa Essa scooter Ela acaba tendo um preço Muito interessante E a gente está falando de peças originais Isso aqui eu estou falando de peças De manutenção Tá Agora o que me surpreendeu Foi o preço do farol Quatro mil quatrocentos e oitenta E a lanterna traseira Mil duzentos e sessenta Eu pedi pra ele confirmar isso Porque eu não acreditei Xuxi que você está passando pano Não Eu estou falando O que Tem que ser dito Que é a verdade Essa é a verdade Vocês podem ir na concessionária E fazer A Vocês podem fazer a A cotação Por conta de vocês Eu vou deixar aqui Pra quem quiser printar Eu vou colocar aqui Não sei se dá pra É porque está tudo aqui Num papelzinho Está aqui Está vendo Quem quiser printar Os valores Vou deixar aqui os valores Pra vocês printarem Quem quiser Esses são os valores Da Das Ontens 350i Certo Então Eu estou satisfeito Cara A moto é legal Ela é bem feita É bem construída Essa situação do pós-venda Me deixou chateado Me deixou Bastante insatisfeito Com Com a JTZ JTA Mas isso não Não me gerou motivo Pra eu trocar a moto O que me gerou Foi o desgaste inicial De tentarem me tratar Como idiota Dizendo que era normal Isso me deixou Muito louco Mas depois A concessionária Veio e conversou comigo Mas eu estou usando a moto Gente A moto me atende Super bem Estou só sentindo Dores na coluna Estou me acostumando Pra ver se Tomara que Não dê B.O. na minha coluna Que eu possa continuar Com ela Não Que dê tudo certo Se eu começar a sentir E dou na coluna Eu realmente Não vou ficar com ela Mas aí seria Por uma questão física E não por uma questão De insatisfação com a moto Então pra quem comprou Uma 350E E eu sei que a maioria Das pessoas Que viram meu conteúdo Proprietários Me apoiaram A maioria esmagadora Recebi muitas mensagens De apoio Vocês não tem noção Da quantidade de gente Me mandando WhatsApp Agradecendo O meu posicionamento Porque eles entenderam Que isso é melhor Pro produto Que eles compraram Cobrando Um pós-venda Da JTZ E Não me faz Vender essa moto Não me justifica Vender essa moto E quem quiser comprar Compre a moto Sabendo que Esses são os preços De manutenção básica Sendo que As polias Os roletes Na realidade Os roletes São caros E as pastilhas de freio São absurdamente caras Mas tudo isso Você pode colocar Em outro lugar Você pode comprar Elas estão Elas são Sinterizadas Mas existem Outras marcas Sinterizadas Muito mais baratas Acabou a garantia Bota outra marca Sinterizada também De excelente qualidade Pela metade do preço Disso Às vezes até Que custa Sei lá Muito menos da metade E dá pra colocar Roletes de excelente qualidade Com preço desse Que duram muito mais Inclusive Quando eu vi isso Eu pensei Putz Eu fiz a escolha certa Eu não tô Nem um pouco preocupado Se vai vir Uma 368 Sei lá Se chegar uma 368 Num preço interessante Eu pego a 368 Eu não tô me sentindo Lesado em relação A moto A moto é ótima Então eu recomendo Tá gente Podem comprar A 350 Agora saibam Que se vocês Foram sorteados Com esse problema De Condensação No farol Vocês vão sofrer Um péssimo Pós-venda Da JTZ Será que tá valendo Dinheiro no bolso Sempre bom Mas preço sobe Fica ruim As montadoras Tão de olho Querem achar Cara até o fim Economia vai subindo Consumo vai expandindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir A moto que eu tanto quero Ou vou ficar só na vontade E o preço seguir eu espero Sobe o pib, sobe o preço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Duo nova tá chamando Não vai subindo Nem a juro tá chamando O preço tá chamando Quando a gente vai subindo A gente vai subindo Tratando O preço tá chamando Obrigado.